Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto